Para celebrar a Semana da Pátria, a partir de hoje nós vamos exibir aqui no Paraná em Pauta reportagens que mostram o compromisso dos paranaenses com o patriotismo. Nos colégios cívico-militares do Estado, os alunos têm aula de cidadania e civismo. A nossa equipe visitou o Colégio Getúlio Vargas, aqui em Curitiba, e conferiu de que maneira os estudantes incorporam em suas vidas os símbolos da pátria. A fanfarra do colégio, aliás, vai participar do desfile de 7 de setembro. Olha só. Nas aulas de cidadania e civismo, os alunos aprendem sobre os símbolos nacionais, estaduais e municipais, como as bandeiras, os hinos, e assuntos como a estrutura dos três poderes. É importante para a gente entender um pouco do contexto de como foi feita a história, tipo, da bandeira, dos hinos, essas coisas assim. Então eles vão aprender símbolos, datas cívicas, eles vão aprender um pouco também sobre personagens e eventos históricos. E a gente tem como objetivo valorizar para esse estudante a história da nação dele, da pátria dele, para ele se sentir pertencido a essa sociedade e se sentir pertencido e também a ideia de ele ser um protagonista de mudança dentro dela. Formação que ajuda no desenvolvimento das noções de cidadania. A ideia é que esse estudante não seja simplesmente um mero reprodutor de informação e conhecimento, mas que ele consiga compreender que ele faz parte de uma identidade coletiva, de um povo, com uma história, com um contexto. A gente pega, por exemplo, o hino nacional, toda a questão da independência, toda a luta por essa independência do povo dele, a história de trabalho, não somente na nação como um todo, mas o seu estado, da sua cidade, pensando do local também, das suas realidades. E a partir disso ele seja um agente protagonista de mudança, que busca transformar para o melhor do seu país. No Colégio Cívico-Militar Getúlio Vargas, em Curitiba, outras atividades também têm este objetivo. Diariamente são executados os hinos com base em um cronograma, que faz parte das normas da instituição. Todos os dias tem um hino específico para o dia. Segunda-feira é o hino nacional, segunda, quarta e sexta, daí nós temos o hino da independência. Então temos vários hinos durante a semana que eles têm que ter, se apropriar dos hinos do nosso Brasil. Para o desfile de 7 de setembro, o colégio prepara uma apresentação especial, que conta com os 20 integrantes das turmas de dança que devem levar coreografias. E a fanfarra fundada em 2021, atualmente com 80 alunos. Para quem participa, um momento de grande entusiasmo. A gente mostra para todo mundo que a gente é unido e que a gente é uma família, não só uma banda. Mostrar a nossa alegria, o quanto a gente ama tocar, porque é isso que é a fanfarra, é uma família com muita união. A nossa modalidade cívico-militar aqui traz uma diferença enorme para os nossos estudantes, que eles se apropriam desses conteúdos. E aí E aí E aí Tchau, tchau.